Bom dia a todos. A minha ideia, como estava a dizer, é gravar estas sessões e depois disponibilizá-las para caso haja colegas vossos que não tenham tido a oportunidade de assistir para que o possam fazer posteriormente. Está bem? Nós vamos então iniciar a aula de hoje e vou falar acerca do trabalho prático. Eu para já ainda estou a seguir a mesma metodologia de avaliação que definimos no início do semestre, mas eu estarei atento para ver se há necessidade de alterar a forma de avaliação da disciplina, tanto desta como das atividades que eu também dou. Está bem? Para isso é importante também vocês fazerem chegar o vosso feedback, caso, portanto, isto é uma situação nova para todos, para vocês e para mim, e é meu desejo que corra pelo melhor. Está bem? E intenciono fazer todos os esforços possíveis para que isto aconteça. Portanto, sabemos que esta é uma situação que não é ideal, no entanto, caso, e por isso mesmo, caso vocês tenham algum problema com a metodologia de avaliação que está a ser seguida na disciplina, devemos conversar para ver se há necessidade de fazer aqui algum ajuste. Pronto, posto isto, e mais uma vez, no pressuposto que a metodologia de avaliação se irá manter, vocês têm que fazer um trabalho, está bem? E nesse trabalho deve versar uma vulnerabilidade, que deverá ser diferente daquelas que eu vou falar, ou focando alguma das que eu vou falar, deverá ser abordada de maneira diferente ou usando ferramentas diferentes. Portanto, tem que ser algo que seja substancialmente diferente, está bem? De modo a manter o mesmo grau de dificuldade nos diversos trabalhos dos diversos grupos. Eu costumo, já aqui no início do semestre, dar-vos a hipótese de começarem a escolherem o vosso tema e de começarem a escolher as vulnerabilidades e os ataques que vão desenvolver no vosso trabalho. O meu receio, para já, em relação àquilo que vocês têm que fazer, é o seguinte, a minha ideia e aquilo que temos feito noutras edições desta disciplina, os alunos de informática irão conseguir, ou deverão conseguir, montar um setup prático onde conseguem demonstrar a exploração daquela vulnerabilidade e depois corrigindo a vulnerabilidade que já não conseguem explorá-la usando as mesmas técnicas que tinham sido usadas. Eu ainda estou aqui a tentar compreender se todos os grupos mantêm essa capacidade de conseguir montar esse setup. Em princípio, a única coisa que necessitam é do vosso computador, isto está ligado à net, na grande maior parte dos casos, criar um servidor que pode ser um LAMP qualquer, tipo XAMPP, costumam usar o XAMPP, e com isso conseguirem montar o vosso ataque. Também, como são trabalhos de grupo, vocês têm que conseguir comunicar uns com os outros, e presumo que tenham ferramentas para o fazer, como sendo o Messenger, o WhatsApp, agora estamos a usar o Zoom, mas é a minha expectativa que, sendo alunos de Engenharia Informática do terceiro ano, que todos vocês tenham acesso e capacidade de usar estas ferramentas de comunicação, está bem? E que, portanto, consigam levar a bom porto a realização do trabalho. No entanto, como eu disse, estarei atento às vossas dificuldades e tentaremos ver como poderão ser superadas, está bem? E se for possível, se for necessário, ajustar alguma coisa. Pronto, então continuando, e com base nisso, eu disponibilizei já no Moodle, e eu agora estou a fazer isso, estou a disponibilizar os apontamentos antes da aula, para que vocês possam fazer download e tê-los aí. Já coloquei o que vou falar hoje, nomeadamente este fecheiro, que é o OASP Top 10 de 2013. Neste, e é aquilo que estou a projetar, creio que vocês estão a seguir aquilo que eu estou a mostrar, estou a percorrer o fecheiro, este documento do Open Web Application Security Project, mostra o Top 10 dos riscos das aplicações. É um documento que é muito interessante, eles fazem aqui uma introdução e falam, aliás, depois também comparam entre o de 2003 com o anterior, que é o de 2010. Entretanto, também temos o de 2017, que eu também disponibilizei já no Moodle. No entanto, eu gosto deste do 2013, e portanto é esse que me vou já basear, está bem? Mas também já coloquei o de 2017, caso queiram consultar. Ok, então se olharem aqui para o vosso lado direito, conseguem ver aqui o Top 10 destes riscos, destas vulnerabilidades que o OASP considerou, está bem? Ok, já agora só uma confirmação, não há ninguém que não esteja a conseguir ver esta minha partilha de aplicação, pois não? Eu creio que não. Ok, então o que é que temos? Temos aqui, no primeiro caso, é injeção, é o mais comum. Então, temos o... e depois seguimos por aí fora, está bem? Deixemos só eu olhar aqui para ver se conseguia apanhar outra coisa. Vou mostrar estes. Na injeção temos, nomeadamente, o SQL Injection, que é uma vulnerabilidade que nós vamos começar a falar inclusivamente hoje. Depois temos aqui o Broken Authentication and Session Management, Cross-Site Scripting, que é outra que nós iremos falar nesta disciplina, e seguimos em Secure Direct Object References, Security Miss Configuration, Sensitivity Data Exposure, Missing Function Level Control, Cross-Site Request Forgery, às vezes a gente também fala deste aqui, do 8, e por aí fora. Ok, tem esta lista, e depois desta lista mostra aqui, e tem aqui também a severidade do risco, e depois mostra para cada uma delas uma descrição mais detalhada, que é interessante vocês verem. Por exemplo, está aqui mais uma vez, não há um Injection. Cá está, SQL Injection, Operating System Injection, LTP Injection, e outros, não é? XML Injection, etc. Ah, eu estou a ver aqui uma mensagem a dizer que o limite dos 40 minutos já foi removido. Ótimo, ótimo. Eu pensava que não tinha sido removido. Ah, não é? Estava aqui a dar apoio a um colega, e já lhe informo o serviço. Ok. Pronto, então temos aqui um conjunto de informações sobre o Injection, Operating Authentication, tem aqui um pequeno resumo, que é que é o Cross-Site Scripting, e se continuarmos a andar, vemos então cada um deles ainda em mais detalhe. Por exemplo, temos aqui esta página, em que só está a falar sobre o Injection, e tem aqui informações de como é que acontece essa injeção, se eu sou vulnerável, até tem exemplos de ataques, como posso impedir que isso aconteça, e referências, está bem? E depois na página seguinte fala da vulnerabilidade seguinte, e assim sucessivamente, está bem? Portanto, este aqui é um documento que eu gostaria que vocês analisassem, para tentar ver qual seria a vulnerabilidade que vocês querem analisar no seio do vosso grupo. E eu depois pretendo que vocês me digam qual é, para eu identificar aqui para cada um dos nove grupos que tenho, qual é a vulnerabilidade que irão analisar, está bem? É a minha intenção que vocês, na medida de possível, escolham vulnerabilidades distintas, no entanto eu estou a relaxar essa restrição, até porque são muitos grupos e dadas as situações em que estamos, mas tem que ser diferentes, ou substancialmente diferentes, daquilo que eu estiver a dar na aula, está bem? Portanto, resumindo, tem aqui este documento, vocês devem dar uma olhadela para ver se há alguma destas vulnerabilidades que vos interesse particularmente, vocês, para cada uma, alguma que achem mais interessante, podem até fazer pesquisas na net, e para além disso, eu quero vos mostrar um outro documento, que está no enunciado de trabalho, que é o que vocês estão agora a ver, está bem? No documento do enunciado de trabalho, eu tenho aqui mais um conjunto de temas que vocês poderão explorar no vosso trabalho, está bem? O que... Ok, Ruben, ser bem-vindo, eu vou assinalar aqui... Estava aqui a falar. Então, quais são, quais são os exemplos dos temas que poderão explorar? Então, vamos lá ver, tem aqui o cross-site request forgery, que é uma vulnerabilidade que é baseada em cross-site scripting, portanto, do número que nós vamos dar, mas há uma vulnerabilidade que vocês conseguem explorar e desenvolver, portanto, é uma que posso aconselhar a usar. Aliás, todas elas, não é? Cross-site scripting, uma aplicação feita em Java, .NET, Node.js, etc. Porquê que eu tenho isto aqui? Ora, nós na aula vamos falar sobre cross-site scripting, mas o exemplo que vou dar vai ser em PHP. Aqui é se quiserem estudar essa vulnerabilidade em uma aplicação em Java, .NET ou Node.js, está bem? A terceira, Document Object Model Cross-site Scripting, é um tipo de cross-site scripting que nós não vamos falar na aula, mas que vocês poderão querer explorar também. click-jacking é aquela vulnerabilidade que, aliás, há muitas aqui baseadas em cross-site scripting, há uma que permitia capturar os cliques do rato numa página. A gente clicava numa coisa, pensava que estava a clicar numa coisa, mas na realidade estava a clicar noutra. Também já é um trabalho que vocês conseguem fazer. É muito parecido com o click-jacking, temos o like-jacking. É como o click-jacking, mas aplicado à situação do like no Facebook. Portanto, estas vulnerabilidades... Depois temos aqui cross-frame scripting. Eu diria que todas estas são baseadas em cross-site scripting. e que vocês conseguem implementar fazendo um servidor champ e conseguem fazer um exemplo, que conseguem montar um exemplo e experimentar isso. Está bem? Estas são mais ou menos baseadas em cross-site scripting. Já agora, conforme eu estou a falar nisso, vocês para já estão a escutar. Deveriam estar eventualmente a tirar algumas notas. E depois a ideia é, em conjunto com os vossos colegas do grupo, fazerem umas pesquisas na internet e verem qual delas é que querem explorar com mais detalhe. Até poderão começar a pensar que vão desenvolver algo numa, relacionado com uma destas vulnerabilidades. E depois, passado aqui dois ou três dias, até chegarem à conclusão que preferiam outra. Portanto, para já, nesta semana, ainda podem explorar qual é que pretendem e depois estudar melhor qual é que pretendem escolher. E depois, na próxima aula, já me dizem com certeza qual é aquela em que vão trabalhar. Ok, então vou continuar. Agora temos aqui expat injection. Já passamos por um tipo de vulnerabilidades que estão a injetar. Aqui é relacionado com o expat. Acho que também já tivemos trabalhos feitos nisso. isso tem a ver também com XML e injeção de informação que vai manipular depois o XML. SQL Injection, nós falamos, o exemplo que eu vou dar é em MySQL e poderão, poderão ver SQL Injection para outra base de dados. Eu, por acaso, tenho aqui isto, mas nem acho que este seja o mais interessante. Embora, passe a ser mais interessante se o que fizerem é o Blind SQL Injection, usando o Timing Attack, por exemplo. Portanto, eu creio que associando estes dois, acho que dá um trabalho interessante fazer Blind SQL Injection usando o Timing Attack. Eu aqui na aula vou falar sobre Blind SQL Injection, mas não vou usar o Timing Attack. Também é interessante vocês explorarem o SQL Injection, mas usando técnicas diferentes, algo específico do Oracle, como estava a dizer, ou até por exemplo usando o Timing Attack em Oracle ou em SQL Server. Acho que poderá ser interessante isso, ou numa outra linguagem de programação que vocês estejam a usar. Está bem? Portanto, este aqui também já tivemos trabalhos a focar nisso e, portanto, dá para fazer. Ok, agora tenho aqui um conjunto de vulnerabilidades que têm a ver com o Buffer Overflow. Buffer Overflow envolve conhecimento de assembly. Portanto, eu diria que este tipo de vulnerabilidades é para aqueles alunos que gostam mais dessa área. O Buffer Overflow é das vulnerabilidades mais antigas, mas que ainda é explorado atualmente, nas suas diferentes variantes. Por exemplo, é através do Buffer Overflow que se consegue fazer o jailbreak dos iPhones e muitas vezes a obtenção de ruta dos Androids, para caro e Playstation, etc. E problemas em browsers e plugins de Flash, Java, etc. Portanto, há o Buffer Overflow que está aí por todo o lado. E agora até com a Internet of Things e Internet of Everything também há problemas relacionados com isso. Portanto, o Buffer Overflow, no entanto, requer conhecimentos ou alguns conhecimentos de assembly, não é? Quanto mais detalhados forem melhor, está bem? Portanto, tendo essa apetência, temos aqui um conjunto de opções interessantes. Então, vou começar aqui pelo primeiro. O exemplo que eu vou dar na aula é um Buffer Overflow em Linux 32 bits. Pronto, poderão fazer para Linux 64 bits. É uma ligeira variação, está bem? O segundo é, pronto, eu vou tipicamente explorar a função string copy do C, mas poderão usar outras. Temos aqui Buffer Overflow em Windows, já que fiz em Linux, ok. Podem querer fazer em Windows e com as ferramentas do Windows. Portanto, eu diria que estes aqui envolvem um grande grau de dificuldade. Depois temos aqui outra que eu acho particularmente interessante, pessoalmente, para mim, eu acho isto interessante, é usar Return Oriented Programming. É, creio eu, a forma como o Buffer Overflow na atualidade está a ser usado. Reap Overflow, também algo que poderão fazer, já tivemos grupos a conseguir fazer Reap Overflow. Pronto, depois há aqui também o formato String Vulnerabilities, também poderiam fazer. E aqui outros, mais antigos, como o Reto Libre C, também dá para testar isto e outras variantes do Reto Libre C. Mais uma vez, volto a dizer, pelo menos estas partes que eu tenho agora aqui assinalado, serão para aqueles estudantes que gostam do Assembly, do C e da parte da arquitetura de computadores. Principalmente para este, esta parte pode ser interessante. Continuando, tenho aqui Race Condition. Race Condition é um tipo de vulnerabilidades que acontecem quando, quando temos uma corrida, quando temos, por exemplo, dois processos que acedem ao mesmo recurso e que é suposto um ir lá primeiro, eventualmente alterar qualquer coisa e depois o outro processo ir lá ler o resultado que o primeiro processo fez. O que é que acontece aqui no Race Condition? Por exemplo, imaginemos que o primeiro processo vai lá e altera qualquer coisa, mas antes do segundo processo ir ler, vocês conseguem que o vosso processo vá lá e volte a alterar o Plastar. Pronto, então é como se houvesse aqui uma corrida. Aquilo que vocês fizeram conseguiu ir lá mais rápido do que o processo que deveria executar a seguir e com base nisso obterem benefício. Portanto, também é uma vulnerabilidade interessante e conseguem também implementar. E haverá várias formas de fazer isso. Também creio que parte, vá lá, embora não seja necessário, mas poderão explorar isto do ponto de vista de sistemas operativos, etc. Diretory traversal, isto creio que era mais comum antigamente, mas ainda se pode usar, que é muitas vezes manipulando o link do recurso que se vai, que se está a aceder na internet. Às vezes é para ir buscar um fecheiro a um determinado sítio, mas se nós editarmos o caminho do fecheiro que estamos a aceder, consegue-se a aceder, consegue-se a buscar um outro fecheiro do servidor e que não era suposto nós termos acesso a ele. Isto era usado, muito usado para se obter o fecheiro com os passwords do Linux, por exemplo. O directory traversal, ainda estou com o outro sinalado, mas estou a falar do directory traversal. Depois tenho aqui, broken authentication and session management. Este aqui se recordam que também está no OWASP. tem a ver com questões de autenticação e vulnerabilidades nas sessões, como conseguir adivinhar qual é o... Qual é o quê? Qual é a sessão, o ID da sessão que os utilizadores têm e conseguir-se fazer passar por outro. Normalmente a gente pretende fazer-se passar pelo administrador, mas poderão conseguir aceder a contas de outras pessoas, por exemplo. aceder a recursos que não deviam aceder, portanto tem a ver com claramente a parte de aplicações web e a segurança das aplicações também. E por último, dos que eu cá tenho, porque depois tenho aqui três pontinhos, não é? Tenho acerca de brute force de passwords. Vamos lá ver, este eu já tive para alterar a terminologia que usei aqui. Quando eu falo em brute force de passwords, eu tenho logo alguns alunos que dizem Ah, esse aí é o mais fácil, portanto é esse que vou escolher. Porque o que é que é uma brute force de uma password? É tentar todas as combinações até acertar na combinação correta, certo? Portanto, de todos estes que aqui estão, há algum de vocês que pense que queira... Bem, quero fazer isto com o menos trabalho possível, então este aqui parece-me ser o mais fácil. É só fazer ali um ciclo para passar por todas as combinações até acertar com a password. Pronto, e eu compreendo isso. Agora eu gostava que isto fosse analisado de outra forma. Não é nesse sentido de tentar todas as combinações até encontrar a password, mas queria que usassem, por exemplo, uma ferramenta ou ferramentas que fosse para... e que explicassem alguma vulnerabilidade dessas passwords. Não era simplesmente vocês criarem uma password com seis dígitos e tentarem descobri-la. Eu queria que analisassem, por exemplo, porque é que o app tem uma vulnerabilidade e como é que se consegue fazer brute force ao app ou a outro tipo de encriptação mais antigo e que tinha falhas, de modo a que permitissem, com menos tentativas do que aquelas que seriam as expectáveis, se conseguissem descobrir a password ou se conseguisse autenticar, tá bem? Portanto, aqui no brute force password eu quero que fique claro que eu pretendo que vocês façam uma análise a uma dessas formas de encriptação para as quais... as quais já não se consideram seguras e que já não são aconselhadas usar, tá bem? Por terem alguma falha no seu algoritmo. Portanto, vocês fazem uma pesquisa e explicam o que é que é isso e demonstram o seu funcionamento, tá bem? Portanto, o que é que eu estive a fazer até agora? Estive-vos aqui a mostrar um conjunto de temas que vocês poderão explorar. É assim, se estivesse no vosso lugar, depois desta explicação ficaria ligeiramente mais esclarecido, mas continuaria com muitas dúvidas. Eu falei aqui de coisas que provavelmente vocês, alguns de vocês nunca ouviram falar, ou muitos de vocês nunca ouviram falar, e, portanto, continuam sem saber exatamente o que é que vão escolher. E, portanto, ainda não falámos sobre isto, nunca têm conhecimento destas coisas, e podem-se perguntar como é que vão escolher qualquer coisa que não fazem a menor ideia do que é que seja, tirando desta minha breve explicação. E, se querem que vos diga, o objetivo é mesmo esse, é vocês pegarem numa coisa que desconhecem e tentarem saber mais sobre ela. Saber mais sobre ela, isto aqui é a disciplina de Programação e Segurança, portanto, é uma opcional, vocês por opção escolheram-na. Presumo que tenham interesse nesta matéria e que gostem de explorar estes assuntos. Portanto, qualquer um destes temas e outros que eu aqui não pus serão interessantes. e vocês, é importante que passem algum tempo a analisar um destes temas e procurem ficar a conhecê-lo com mais pormenor. E, depois, é nosso objetivo que, quando vocês forem apresentar isto para a turma, os vossos colegas também fiquem eles a conhecer um pouco mais sobre essa vulnerabilidade. e tendo nós este conjunto de nove grupos, significaria que iríamos ficar todos nós, eu incluído, a conhecer mais sobre nove vulnerabilidades distintas. e isso faria parte do que iríamos levar também desta disciplina. Portanto, numa situação normal, eu iria dizer para que vocês ficassem, agora, durante um bocado de tempo, a analisar, em grupo, a analisar estes temas e começassem a definir, a definir que temas é que querem explorar. Eu vou, deixem-me só voltar aqui a verificar quantos alunos é que tenho, ah, agora não, agora já tenho muitos, 23. Entretanto, chegou, chegou mais gente. Eu vejo que vocês têm, pronto, puseram aqui os nomes, eu gostava que veja aqui dois, o Gonçalo, o V e o Henrique, porque eu ponho, altere o vosso nome para, primeiro e último nome, está bem? Então, estando tantos, acho que está aqui a turma bem composta, eu quero vos agradecer a todos por terem vindo. Eu vou dar aqui um período de dez minutos para vocês, para os diferentes grupos, se tentarem analisar isto e verem que vulnerabilidades é que querem estudar, está bem? E vão-me dizendo o que é que pretendem. Ok, e tem aqui o chat, que podem falar entre todos, isto aqui também permite criar subgrupos, ou vocês também já sei que podem usar o Messenger ou outros canais de comunicação, portanto... Certo, certo, está certo. Gonçalo, para o Gonçalo Santos, o tema que ele propõe, naturalmente que seria um tema aceitável equipar a disciplina. Está bem, ok. É bom também haver alguma boa disposição, portanto vamos fazer isto, está bem? Eu vou dar aqui dez minutos para vocês interagirem-os com os outros, dentro dos grupos. O Miguel Pereira está a falar, a ver se arranja um grupo, está bem? Portanto, eu espero que pelo menos os grupos de três, porque já temos vários grupos de quatro, mas os grupos de três, que estejam disponíveis para acolher o Miguel ou outros que ainda não tenham um grupo, está bem? Então, até às... são 10 menos 10, às 10 horas eu volto aqui a retomar a matéria e vou tentar saber que vulnerabilidades já escolheram e iremos começar então com a matéria de SQL Injection, está bem? Então, já temos aqui o João Aires, está com SQL Injection, para ver se quer o... O Timing Attack, acessói-la, quero o Director Interversal. Bem? Gonçalo Vicente, queria usar uma coisa qualquer, aplicada IoT, pode ser? Está... deve estar aí a tentar ver qual é. Ok, ok. Então... Estou a dar aqui mais um... fazer mais um compasso de espera, que... Cross Frame Scripting, para o Gonçalo... O Gonçalo Santos, onde é que está o Gonçalo Santos? O Leonardo, portanto, para o Leonardo, Telmo, o Lionel e o Gonçalo Santos. Cross Frame Scripting. Ó Fernando Lopes, Cross Frame Scripting nós vamos falar aqui. Tem que ser um daqueles tipos que eu assinalei, relacionados com Cross Frame Scripting. Cross Site Request Forgery, o DOM, click jacking, like jacking, tem que ser um desses. Ah, portanto, Hugo Amaral. Então, xss em Node.js, ok. Nunca tive ninguém a fazer isso para Node.js, estou muito interessado em ver o vosso trabalho. Enquanto estão aqui neste processo de escolha, deixem-me também dizer-vos que se aceita perfeitamente que, para a realização das vossas experiências, usem um sistema preparado para isso. Ou seja, podem ter que desativar algumas proteções ou preparar um cenário específico em que se enquadra a vossa exploração. Porque estas vulnerabilidades não aparecem em todas as situações, é em situações específicas, está bem? Portanto, por exemplo, até podem ter vulnerabilidades que, até estava a pensar aqui em Buffer Overflow, uma vulnerabilidade que se aplique ao INDUS XP. Estão a ver, o INDUS XP já não se usa. Não se usa, mas ainda há instituições que têm sistemas legados, sistemas antigos que funcionam em o INDUS XP. E, portanto, podem ter essa vulnerabilidade. Ou podem explorar uma vulnerabilidade num Internet Explorer antigo, estão a perceber? Portanto, há aqui grande liberdade de escolha. Portanto, há aqui grande liberdade de escolha. Miquel Preira, já tens grupo? Miquel Preira, já tens grupo? Deixa eu ver se eu consigo... Brutforce Password do Agostinho. Ok, no Brutforce Password eu queria saber qual sistema é que vocês vão analisar. Se é o app, o Data Encryption Standard, se é RC4, qualquer coisa, está bem? Quero que... Ainda falte informação acerca do Brutforce, está bem? Aqui para o Miguel... Sim, ok. Então, fico à espera que me digam, está bem? Para o Miguel Pereira. Eu vou dizer aqui grupos, tenho três, para tentares entrar em contato com eles. E agora, para entrares em contato com, falares com eles e ver se podem ter. Grupos três, tenho do Hugo Figueira, Hugo Amaral e Ricardo Figueiredo, do Vasco Ventura, João Aires e Henrique Araújo, do Pedro Antunes, Tiago Santos e Daniel Pereira, e da Karina, Tomé, Soila Benguela e Dário Ribeiro. São os grupos que tenho três alunos e, portanto, tenta falar com eles para ver se podes incorporar algum destes grupos, está bem? Ok, aliás, eu até podia estar a mostrar... Ok, eu não... Então, Miguel, com que grupo é que ficas? Onde é que está o Henrique Araújo? Ok, pronto, é no grupo 4. Agradeço a esse grupo. Então, faz lá com eles. Falta definir se, afinal, é SQL Injection e que tipo de SQL Injection é que seja. Tentem ver lá disso. E aí, por isso... Onde é que está? E aí, por isso... O grupo do Ruben Scheng, Gonçalo Vicente e Rodrigo Almeida, não há fumo branco? Não há fumo branco? Ok. E do Pedro Antunes, Tiago Santos e Daniel Pereira? Estão inclinados para qual? Ok, Pedro. Estou aqui mais um bocadinho. Seria bom se vocês tivessem já aqui um, pelo menos uma indicação, porque iam depois procurar aprofundar este tema e na próxima aula já teriam certamente uma certeza se seria mesmo esse ou se afinal tinham chegado à conclusão que preferem outro, mas é bom ter já aqui uma linha orientadora. Daniel Pereira. Então, eu nesse caso, eu queria que ficassem com o likejacking também, likejacking para o Daniel Pereira, Pedro Antunes e Tiago Santos, porque é do género do clickjacking, mas pronto, é clicar lá nos likes. Então, vou pôr esse likejacking para vocês, está bem? O clickjacking é mais genérico. Posso dizer que o likejacking é um caso particular do clickjacking, mas poderá estar otimizado para os likes, está bem? Ok, assim faltam-nos só, perdão, do Ruben, portanto, o grupo 3 não está cá ninguém, do grupo 5, portanto, dúvidas que eu tenho, o grupo 4, que é do Vasco, do João Aires, Henrique Araújo e Miguel Pereira, querem SQL Injection, mas ainda não me disseram qual é o tipo de SQL Injection, não? Do Ruben, afinal, já temos cross-site request forgery, pronto, está, então já podemos avançar. Portanto, falta do grupo do Vasco, João, Henrique e Miguel, saber qual é o SQL Injection que querem, escrever, do Marcelo, David, Tiago e Agostinho, do BrutForce Password, saber qual é o tema que vão explorar desse, da BrutForce, está bem? Portanto, de uma dessas algoritmos de encriptação, qual é o que querem descrever, está? Eu, eu não sei se ainda estão a tentar ultimar isso, mas, mas pronto, já tenho aqui os grupos, praticamente todos, todos, pelo menos todos definidos, dos que estão presentes e o que me deixa, o que me deixa contente relativamente a isto, está bem? Pronto, então, vamos, vamos fazer o seguinte, esta parte, deixa-me só ver aqui, Ah, MD5, está certo, pronto, vamos falar do MD5, pronto, como eu disse, agora vocês vão, vão analisar o MD5 e, e depois, confirmar, então esta aqui já está confirmada, aqui do Vasco, João Ares, Henrique Caruja e Miguel Pereira, é que ainda está pendente, está bem? Ah, timing attack, ok, muito bem, perfeito, então assim, temos tudo, tudo definido, muito bem, muito bem, só falta o outro grupo, ok, Ok, então, vocês agora vão fazer umas pesquisas relativamente a estas vulnerabilidades, e depois, para a semana, já me confirmam exatamente se se mantém, ou se tiveram, se já começaram a avançar com isto, portanto, podem já começar a definir o vosso trabalho, está bem? Ok, deixe-me só esclarecer aqui, Ok, Ok, então, acerca do trabalho, o que é que eu queria mostrar, Portanto, isto está no enunciado do trabalho, estou agora a passar isto, portanto, eu tenho aqui umas notas acerca de o que é que eu pretendo com este trabalho, está bem? Portanto, a tal introdução ao tema, uma descrição da vulnerabilidade e cenários típicos, portanto, dessa vulnerabilidade que vocês vão analisar, descrevê-la, 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 dizer em que situações é que ela se aplica, ou em que ela se manifesta, um exemplo de código vulnerável, irrespective do ataque, portanto, tipicamente um exemplo que vocês procurem na internet, de um código, muitas vezes, isto é interessante quando são exemplos reais, e que mostrem como é que poderia-se fazer o ataque a essa vulnerabilidade, depois, isto é programação e segurança, portanto, tem a ver com estas vulnerabilidades, muitas delas, ou quase totalidade delas, tem a ver com problemas no código, no código de programação, e, portanto, o que é que se deve fazer para se corrigir esse problema? Só ali o Brutforce do MD5 é que poderá fugir ligeiramente a isto. Depois, vocês devem montar um ataque vosso, vosso, baseado, também pode ser baseado em algum exemplo que vejam na internet, mas eu gostava que tivesse um cunho próprio, e é neste ponto que vão, tipo, usar o XAMP, ou algo do género, dependente da vulnerabilidade, e montar um exemplo, um exemplo em que mostrem o ataque, e depois mostrem como, corrigindo essa vulnerabilidade, o ataque já não tem sucesso, está bem? Pronto, conclusão, bibliografia, e depois tem que fazer a defesa, está bem? Eu não estou a contar que o vosso relatório tenha muitas páginas, eu pus aqui cerca de 20, isto, tipicamente, eu ponho a defesa, não quer dizer que não tenha, não possa ter menos, não é? Não queria que tivesse muito mais, embora às vezes, se vocês põem muitas imagens, ele naturalmente pode aumentar, eu, se calhar em futuras edições, hei de alterar o número de páginas para o número de palavras, mas o número de páginas já dá para vocês terem uma ideia do tamanho que se espera. Pronto, está bem? Pronto, e tenho aqui estes exemplos, ok? E já fico aqui com uma ideia de como é que isto, como é que tem que fazer o vosso trabalho, está bem? Ok, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, algum esclarecimento que necessite relativamente a isto. Não tendo, eu iria fazer o intervalo de 15 minutos e depois retomaríamos com a segunda aula em que vou começar a falar sobre SQL Injection. Vejam lá, alguma questão? Ok, pronto, então vamos fazer então aqui um intervalo de 15 minutos, portanto são 10, vai lá, quase 10h25, às 10h40, portanto às 11h-20 irei retomar a aula, será a segunda aula, está bem? Está, obrigado e até já.